Oi, filhos e meninos, tudo bom com vocês? Desculpa pelo barulho aqui na rua, já sabe, né? É, o vídeo de hoje agora vai começar a reforma do quarto da minha mãe. Se a gente já... Eu já comecei, tô gravando esse vídeo um pouquinho depois. A gente tá organizando as coisas dela, tirando bastante coisa pra doar, tirando coisa pra jogar fora. O meu quarto já tá pronto, pra quem não viu, olha aí nos vídeos anteriores da reforma do meu quarto, que já tá tudo lá, tudo bonitinho, certinho e lindo, maravilhoso e arrumadinho. Então, antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, se você não é inscrito, vamos fazer parte da família pra crescer, embora que bora que a casa vai dar uma reforma total, tá? Então, assim, gente, vou explicar pra vocês o que tá acontecendo, pra quem acabou de entrar nesse vídeo. É, pra quem não sabe, eu tô fazendo reforma em casa. Não é uma puta de uma reformona, mas é uma reforma, assim, que a gente pode deixar a casa mais slim, né? O meu quarto eu já fiz, pra quem não sabe, tem os vídeos anteriores, tá? Pra quem quiser ir lá. É, o meu quarto já está pronto, não vou mostrar pra vocês nesse vídeo, pra vocês correm lá ver. E agora a gente vai começar a fazer o quarto da minha mãe. O quarto da minha mãe realmente vai fazer uma mudança igual o meu, que eu fiz, bem radical. O da minha irmã a gente vai fazer a decoração, porque o dela ela já fez já antes, tá? Mas a gente vai dar um up lá pra dar uma animada também. Depois a sala, a cozinha e o banheiro, tá? Depois da casa por dentro tá toda certa, a gente vai pra fora. E lá fora a gente vai fazer uma coisa louca, que nem eu tô acreditando, mas a gente vai fazer, tá? Bora pro vídeo, vou mostrar pra vocês aí o que a gente tá fazendo. Pra quem não sabe, esse é o quarto da minha mãe, a visão da porta, tá? Aqui é a cama, a gente já tá tirando algumas coisas, já tá mexendo no guarda-roupa. É muita bagunça o quarto da minha mãe, tipo assim, meu pai é um acumulador, sabe? E tem várias bagunças aqui, a gente já tirou o guarda-roupa, a gente tá vendo, eu tô sem gaveta já. A gente já fez uma arrumação. Aí aqui tem um armarinho e tem uma cômoda. Essa cômoda se me jogando na geral, a gente vai fazer tudo. Cama da minha mãe é alta, porque ela é uma cama, tipo, o guarda-roupa embaixo. A gente também vai mudar tudo isso, mas a visão do quarto da minha mãe é essa no momento. Então a gente já começou a arrumar as coisas aqui, ó, de doar. As coisas pra jogar fora já, tudo bem. A gente já arrumou essa parte aqui. Todas as coisas de roupa pra pendurar, a gente deixou pendurado. Essa parte aqui também já, estamos agora nas gavetas. Aquela parte ali vai ser um pouco mais difícil, mas o principal é a gente arrumar tudo isso. Depois que arrumou isso, a gente vai ali, 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 enfim. Vou mostrando pra vocês. Gente, então, a gente tá fazendo o quarto da minha mãe, que é muita bagunça aqui. Vocês não têm noção. Vocês viram nos vídeos anteriores. Meu, é muita bagunça, muita bagunça mesmo. Estão fazendo um pouco cada dia, nós nos ensinamos de tudo de uma vez. Aqui, ó, na cama da minha mãe. Ela é, como eu falo, ó, tem bagunça também. Isso aqui vai ser mais, é, vai ser gravado, eu acho que amanhã, que eu vou terminar de arrumar aqui embaixo. E aí, eu tenho que ir lá ver o guarda-vouco, porque eu não tô conseguindo comprar pelo site. Eu vou ter que comprar lá pela loja. E eu tô toda descabelada, suada já. Nenhuma arrumada aqui fora, também tava uma zona que tinha jogado as coisas no meu quarto. Mas é isso, gente. Espero que vocês estivessem gostando do vídeo. Vou terminar esse vídeo por aqui. O próximo vídeo provavelmente já vai ter mais evolução. Tem que pintar as paredes, ó, tudo mais. Ó, gente, a gente já tirou aquela parte que tinha aqui, ó. Colocamos o criado muda ali, umas coisas que não vai jogar fora. E aí, tiramos um bagulho de madeira aqui, tá vendo? Qual a cor que tá? Aí, a cama tá aqui no meio. A gente agora vai mexer aqui nesse lado. Tá vendo? Tô cheio de bagunça também. E aí, a gente vai tirar o guarda-roupa hoje, provavelmente. As coisas tá bagunçada aqui em cima da cama. Mas, enfim, já tiramos aquela parte ali já. Vamos arrumar agora essas partes aqui. Ó, gente, já deu uma organizada já, ó. Tem essas coisas aqui em cima que eu não sei onde minha mãe vai guardar. A gente já arrumou aqui as bagunças que tinha aqui dentro. Deixamos só essas coisinhas aqui. Arrumamos todas as gavetas, ó. Tudo organizadinho, certinho. Aí, ali em cima também tem algumas coisas. Aqui dentro também vai deixar bagunçado assim mesmo. Porque a gente vai pôr em outro lugar essas coisas. Ali vai ter que manter, porque tem que esperar o guarda-roupa chegar. Enfim, por enquanto tá isso. Vou já limpar e dar uma limpada no chão, ó. Fava bem sujo. Só ali que eu não consegui limpar ainda. Aqui, tudo certinho. Tem as coisas que vai ter que ficar. Gente, agora a gente vai mexer aqui embaixo, ó. Tem bastante coisa. A gente vai tirar e vai jogar tudo pra sala e minha mãe vai ver o que vai ficar e o que não vai. As gavetas que a gente já começou a desvaziar. Aí, agora a gente vai agora ali embaixo. Aqui, minha mãe tirou roupa de cama pra lavar. Vou tirar as coisas aqui da cama. Vou deixar pra desmontar amanhã. E hoje já vou desmontar esse guarda-roupa aqui e tirar tudo dali. Já desmontei a cama. Só ficou o colchão agora. Vou mostrar pra vocês. A cama tá inteira na cozinha. Ó, desmontada. A gente anunciou. Vamos ver se o cara vai vir buscar. Eu falei com o cara aqui. Vou terminar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Já fiz um outro vídeo junto com esse. Mas ficou muito grande. Então, eu vou separar, tá bom? Super beijo. Tchau, até a próxima. Vem falar tchau. Vem falar tchau, Arthur. Tchau. Manda beijo. Fui. Fui. Vai dar mãozinha assim, ó. Fui.